Bom dia, gente! Olha nós aqui de novo! Bom dia! Tudo bem com vocês? Sim! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Oi! Ontem, na internet, ficou meio ruim. Aí, só que eu assisti a aula, aí eu não consegui fazer minha chamada. Aí, podia colocar presença na minha chamada? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na chamada. Daniel Thierry, né? Sim! Daniel Thierry ficou com presença. Dei presença pra você sim, Daniel. Dei presença sim, ok? Obrigada! Ó, tá aqui a lista da chamada da tia, ok? Dei presença sim, pode ficar tranquilo. Bom, gente, hoje temos três aulas. Prepararam os materiais aí? O livro de artes, material de geografia e português, ok? Dicionário. Vocês gostaram da gincana corrida ao módulo ontem, pesquisando respostas e passando marcador de texto? Gostaram ou não? Vamos trabalhar de novo assim hoje, gente? Vamos? Vamos! Vocês tiveram alguma dificuldade pra fazer atividade ontem na plataforma? Não, tia. Eu só teve uma que eu não fiz, que foi a 6, mas só que eu fiz quando eu estivei em casa, porque eu fui pra casa do meu tio. Aí eu precisava do módulo 1 pra fazer essa atividade. Aí eu voltei pra casa e fiz. Ok. Quer dizer que ninguém... Oi! Mas eu preciso de caderno, de português, de geografia? Não, meu amor. O caderno eu peço que sempre deixe do ladinho, porque vocês têm que copiar a atividade da plataforma, não é isso? Eu acredito que vocês estejam copiando as atividades da plataforma, não é? Então, é pra sempre estar aí do ladinho de vocês, tudo organizado. Ok? Ok. Oi, tia. Também? Por favor. Ontem eu não copiei a atividade de história. Você não copiou a atividade de história? História foi quarta-feira. Foi ontem, não é? É, eu não consegui copiar por causa de eu sair. Meu amor, mas você vai ter que organizar um tempinho pras atividades da escola. Ano que vem, quando vocês estiverem no sexto ano, tá? Que vocês estarão no sexto ano, tenho certeza disso. Só um minutinho, deixa eu terminar minha fala com o Luana aqui. Ano que vem, quando vocês estiverem no sexto ano, não serão três, quatro professores, né? Então, vocês terão assim, dez, doze disciplinas. E aí, vai ter, vai acontecer de ter dias que vocês terão quatro, cinco tarefas pra casa. E aí, como que será? Então, é por isso que a tia Janete fala, tem que organizar um tempinho, tá? Não pode deixar nada sem fazer. Na quarta-feira que vem, até quarta, você tem até quarta-feira que vem. Tá bom, Luane? Tá? Separa um tempinho. Gente, olha, eu sempre fiz assim, né? Por exemplo, eu tenho as atividades de casa, né? Da minha casa. Eu tenho as atividades das duas escolas, né? Eu cuido do meu maridaço, meu maridaço cuida de mim, né? E aí, eu ainda tenho preocupação com os filhos, que eu tenho dois filhos. Então, a gente tem que aprender a separar o nosso tempo pra cada etapa. E aí, tudo dá certo, ok? Fica tristinha, não. A tia só tá orientando você. Tá bom, meu amor? Tá. Quando é que vai botar o gabarito de história? Ah, eu não entendi, porque tem gente falando aí junto. Fala. Quando é que vai botar o gabarito de história? Todos os gabaritos vão para a plataforma toda sexta-feira. Vocês viram lá as duas... Bom dia. Vocês viram lá a palavrinha da pegadinha que a tia Janete pediu pra vocês trocarem? Ao invés de monarquia era república? Não. Viram lá direitinho? Viram a questão quatro, que tinha lá uma palavrinha faltando ali a vogal E? Observaram lá como a tia Janete marcou ontem? Sim. Tá, então vocês acharam boa a dinâmica de ontem, da marcação no livro, da corrida de vocês pesquisando as respostas? Ih, eu acho que ninguém gostou. Porque ninguém respondeu? Sim. Eu tinha que ligar o meu áudio, mas eu... A gente não tá entendendo, porque tem muitos áudios abertos e chegam pra mim picotando, ok? Podemos começar. Então, bom dia pra nós, gente. Bom dia. Um dia abençoado pra nós. Vamos começar copiando a nossa agenda. Vamos lá? Bom dia. Oi. Não tem a relação sobre o sexto ano que você falou? Hã? Eu tenho um primo que é do sexto. Hã? Qual o nome do seu primo? Josias. Aí, quando eu vou pra casa dele, às vezes, que aí eu vejo quando eu chego em casa, na dele, eu vejo ele quase assim fazendo o dever de casa. Então, fazendo o dever, não é isso? Ele tem o horário da responsabilidade dele com a tarefa de casa, não é isso? É, ele faz de manhã, quando eu termino a aula dele. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque, olha, gente, vocês, eu não posso invadir o espaço familiar de vocês, mas eu posso orientar vocês a pedir ao responsável de vocês pra ajudá-los a separar um horáriozinho só pra fazer as atividades da escola. E aí, depois, vocês têm o restante do dia livre. Fala. O Tia, você vai corrigir aquele dever de matemática amanhã? Vamos ver. Vamos ver. Vamos deixar chegar amanhã. Ainda estamos no hoje, ok? Mas tem que estar pronto. Tá? Então, vamos lá. Agenda 060820. Gente, estão providenciando os cartões ou os envelopes com a cartinha dentro? Gente, é amanhã, hein? É amanhã que a Tia Janete quer ver, hein? Capricha, hein? Tia, já fiz. Tia, já fiz. Tá. A Tia Janete vai querer ver amanhã, tá bom? Vamos lá. Agenda 060820. Fala. É por causa que eu já boto no presente do meu pai. Tá, meu amor. Não tem problema, não. A cartinha. O importante é você fazer, ok? Então, vamos lá. Número 1 da agenda. Tarefa de casa. Fala aí, Tia. Estou fazendo o número 5. Tarefa de casa. Atividade de geografia na plataforma. Ontem eu passei atividade de história. Olha, nós fizemos a corrida, a pesquisa, vocês dando a resposta, marcando no módulo, né? Então, hoje faremos igual, ok? Porque aí, quando vocês forem fazer atividade, vocês não terão tantas dúvidas. Tarefa de casa, dois pontos. Atividade de geografia na plataforma, tá? Número 2. Ler o livro... Ler o livro extra classe. Ler o livro extra classe. Extra classe. Entre parênteses. Mamãe tá careca. Gente, vocês estão lendo o livro? Ninguém respondeu, né? Só que é assim, hein? Vamos lá. Mamãe tá careca. Número 3. Ciente. Nós colocamos algum OBS ontem, gente? Sim. Qual foi o OBS? Sim. O da Ler a Cinha do dia de fora. É a Cinha do dia de fora. Coloquem o mesmo OBS de ontem, hoje. Quem já terminou de copiar a agenda, coloque a agenda do lado, aí no cantinho. E vamos para a página 290. 290. Vamos lá. Página 290, ok? Vamos lá. Bom dia, tia Lurdinha, que entrou na sala. Cadê, gente? Página 290. 290. Dêem aí, gente, um bom dia, tia Lurdinha. Ela entrou na sala. Vamos lá. Bom dia. Isso, bom dia, bem gostoso. Página 290, vamos lá. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu trouxe internet, aí eu tive que entrar com a minha internet móvel. Entrei agora. Beijo, bom dia, Janete. Bom dia, abençoado para nós. Vamos lá, gente, vamos lá. Hoje vamos falar sobre relevo e hidrografia do Brasil. Todos na página 290. Olha, vamos trabalhar assim com o livro aberto? Vamos, todo mundo com o livro aberto? Ok? Janete. Fale. Posso ver a tarjinha amarela? Ó, hoje nós vamos fazer diferente de ontem, mas com a pesquisa. Por isso que eu estou pedindo que vocês trabalhem com o módulo aberto, tá? Conforme nós formos lendo, tá? Vocês vão... Peguem os marcadores de texto. Vamos lá. Gente, nós vamos falando sobre... É, falando sobre as formas de relevo brasileiro, né? Nós sabemos que as grandes unidades de relevo brasileiro, Elas apresentam características muito específicas, Como formas de variações de altitude, Processos de transformação, né? E essas formas, elas sofrem mudanças provocadas pelos agentes externos. A água, o vento e a temperatura. Então, agora, peguem o marcador de texto, Ou lápis, ou lapiseira, ou canetinha. Ok? Eu quero que vocês, primeiro, prestem atenção Nesta figura que está aí, Nas duas páginas, 290 e 291. Tem aí, olha, O relevo brasileiro apresenta diferentes formas Que passam por transformações contínuas, Principalmente, em razão desses agentes, Agentes que eu acabei de falar, A água e o vento. E o conjunto de diferentes formas de relevo Do território brasileiro resulta em belas paisagens, né? Como essas paisagens que nós estamos vendo aí. Ok? Vamos lá agora ver. Calmamente. 292. Vamos falar sobre planalto, depressão, planície. Oi. Eu queria marcar alguma coisa. Não, ali não. Vamos lá. Eu quero que vocês me deem a definição, tá? Sobre planalto. Vamos lá. Corrida ao módulo. Gincana. Vamos começar. Forma do relevo, levemente, ondulada e com... Não, peraí, 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 peraí. Ô, ô, ô. Shhh. Um só. Não dá pra todo mundo ler. Forma do relevo, levemente, ondular e com altitude variável em geral. Acima de 200 metros, suas roças apresentam intenso desgaste provocado principalmente pela ação da água e dos velhos. Os sedimentos provenientes desse desgaste se acumulam nas áreas mais baixas em seu entorno com as falícias e as depressões. Tá, mas agora eu quero saber o seguinte. Qual é a resposta que nós vamos marcar? Vamos lá. Altitude. Só isso? Nível de... Forma do relevo, levemente, ondular. Vai de forma de relevo até a ação da água e dos ventos. Ok? Ok. Onde é que está a resposta? Me falem, me falem. Página 292. Isso, lá na letrinha vermelhinha lá. Planalto de forma de relevo até a ação da água e dos ventos. 2-9-2. Isso mesmo. Oi? Vai marcar a forma de relevo até a vento? Vai marcar até a ação da água e dos ventos. Tia, é para marcar com marca-teio? É, gente. Igual nós fizemos ontem. E é para circular o quê, tia? Hoje não vai circular, não. Tá bom. Tá? Caso tenha algo para circular, a tia fala. Tia. Oi? Pode me passar o dever de casa? Daqui a pouco, após o intervalo, que agora nós estamos na página 292. Oi? Eu tenho que ir ao médico. Tá. Tá lá na plataforma. É uma atividade de geografia, tá bom, meu amor? Tá bom. E o dever de ir para fazer em aula? Quem está aí? Quem está falando com a tia Janete aí? Foi eu, Matheus. Tá, Matheus, olha só. Hoje nós vamos fazer a atividade de geografia da 290 até a 298. Ok? Pode marcar no seu módulo aí. Até a 298. Tá bom? Vamos fazer português também. Marque aí da página 24 até a 28. Tá, marquei. E artes da página 53 até a 60. Tá. Marcou, meu amor? Marquei. Tá bom, meu amor. Vai com Deus, viu? Tá, tchau. Tchau. Então, vamos lá, gente. Eu quero saber agora altitude. O que é altitude? Distância vertical de um ponto de superfície terrestre em relação a nível do marco. Gente, meu Deus. Tem que ser uma pessoa só, gente. Não, eu vou pedir que você se pesquise em casa. Não, não. Não. Se ficar assim todo mundo sem entender que tem que ser um de cada vez, quem já leu vai dar a vez para mais um. Aquele segundo que já leu vai dar a vez para o terceiro. Não dá para ser todo mundo junto. Micaela, você pode ler, por favor, Micaela? Então, eu vou dizer quem vai ler. Sim. Vamos lá. Altitude. Distância vertical de um ponto de superfície terrestre em relação ao nível do marco. Ok. Podem marcar aí. Usem o marcador de texto. Hoje, quando tiver que botar no círculo, eu vou avisá-los, ok? Agora, Larissa, está na sala? Sim. Larissa, você pode falar para nós, Planaltos? Planaltos já falamos, né? Você pode falar para nós, Serras? Ou quem achar primeiro, né, gente? Sim. Então, vamos lá. Vamos ver quem acha Serras. Alguém achou? Hein? Ninguém responde? Se é para achar aqui mesmo, Serras. Olha, algumas questões do módulo, tá? Eu vou deixar que vocês pesquisem as respostas. Utilizem outras formas de pesquisas, tá? Porque nós adaptamos conteúdos que, às vezes, não estão no módulo. Então, vocês terão que pesquisar algumas definições, pode ser no dicionário, ok? Veja lá se alguém consegue pesquisar Serras no dicionário. Vamos lá, rapidinho. Vamos ver quem acha. Tia, não tem dicionário. Não tem? Sim. Não. Tem certeza? Tem, gente. Soletre, pra mim. Tia? Ah. É... Qual página vocês estão? Quem tá perguntando? Meu tia, Luane. Luane, você entrou agora? Não, porque você procurou Serras, eu não sei o que você tá na página. Não, mas eu disse o quê? Algumas respostas vocês não encontrarão no módulo, tá? Ok? Vocês terão que pesquisar fora do módulo. Tá, obrigada. Ó, Serra, Escarpas, Tabuleiros e Montes, o que não tiver chapada, o que não tiver no módulo, vocês terão que buscar definições pesquisando. A pesquisa tem que fazer parte da vida de vocês. Ok, gente? Todo mundo entendeu? Marquem aí no módulo de vocês, na página 292, altitude, nível do mar e relevo. Podem marcar aí com o marcador de texto. Quem vai me dizer onde está a planície? Uma pessoa só. Forma de relevo com terrenos planos e altitudes pouco elevado em relação ao nível do mar. As planícies em geral acumulam os sedimentos vindos dos desgastes das áreas de planalto. Muito bem. Quem vai me dizer depressões? Forma de relevo com altitudes mais baixas que as áreas em seu entorno são terrenos rebaixados. Em geral, com superfícies planas resultantes de extensos desgastes. Intensos. Intensos. Não é extenso. Ok? Então, gente, lá na folhinha, na plataforma, eu trouxe todas as definições para vocês. Só um minutinho. Lá vocês encontrarão definições de planalto, serras, escarpas, tabuleiros. Serra, escarpas, tabuleiros, montes e chapadas não estão aqui, tá? No nosso módulo. Eu trouxe para que vocês tenham conhecimento do que é, tá? Pode falar. Pode marcar a depressão e planície? Pode, pode. Depressão e planície pode marcar o corpo. Tudo, tia. Marcar tudo, tia. É a definição toda. Vamos lá. A forma de relevo com altitude mais baixa, né? Que o colega acabou de ler, é chamada de depressão. Vamos para a página. Ah, uma coisa. Lá no capítulo 8, na 290, na tarja branca, escrito capítulo 8, em aula. E a data de hoje, 0608. Não podemos deixar de anotar. 060820. Lá na 290, onde está capítulo 8, naquela parte branquinha, em aula e a data de hoje. Agora nós vamos para a página 293. Formas e altitudes do relevo brasileiro. O mapa a seguir mostra como estão distribuídas diferentes formas de relevo no território brasileiro. Olhem essa legenda aí. Tudo que estiver laranja, é planalto. Tudo que estiver verde claro, é planície. E tudo que estiver, tipo assim, um amarelinhozinho, assim, meio... Como é que eu vou dar nome a essa cor aí, gente? Um amarelinho claro, pode ser? Depressão. E essa linhazinha azul, rios, ok? Gente, qual forma de relevo predomina na porção norte do nosso país? Vamos ver quem vai ver aí. Qual é a forma de relevo que predomina? De acordo com a legenda. Qual é a forma? Está aí, Ana. Oi? Não entendi. Não entendi. Depressão. 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 Muito bem. Oi. Aqui mesmo, sei qual página. Quem está perguntando de novo qual página, gente? É o meu, eu falei no banheiro. Hã? No banheiro. Mas olha só, Luane. A tia não pode ficar parando toda hora, meu amor. Senão a gente não continua. 293, meu amorzinho. Está vendo esse mapa aí do Brasil? Com a legenda? Está vendo aí? Na 293, tá? A gente tem cinco perguntas aí. A primeira, o Pablo já respondeu que é depressão. Muito bem. Qual cor foi utilizada para representar as planícies? É verde e o Pablo. Verde. Muito bem. A cor verde. Nós estamos fazendo oralmente. Mas depois eu gostaria que vocês botassem essas perguntas e respostas no caderno de vocês. Ok? Qual forma de relevo predomina na porção do território ao sul do Trópico de Capricórnio? Planalto. 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 Muito bem. Qual forma de relevo predomina no estado onde você mora? Olha lá. No Rio de Janeiro. Planalto. 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 Muito bem. Gente, olha, vocês estão ótimos em pesquisas. Página 294. Vamos lá. Lá na página 294, nós temos o relevo terrestre apresenta altitudes variadas. Apresenta altitudes variadas. Podemos representar as altitudes do relevo? Podemos representar as altitudes do relevo terrestre por meio de um mapa denominado... Como é o nome? Vamos lá. Como é o nome? Mapa altimétrico. Altimétrico. Mapa altimétrico. Muito bem. Nesse tipo de mapa, as altitudes do relevo são representadas por cores e tonalidades diferentes. Olhem bem essa legenda do nosso mapa aí. Tá? Vamos ver aí. A maior parte do relevo brasileiro é formada por terrenos com altitudes inferiores a 800 metros. Vejam aí, vejam aí no mapa, na legenda, em relação ao nível do mar. Os pontos mais elevados do Brasil, quais são, gente? Rio de Janeiro. Não, eu quero que esteja acompanhando a leitura. Os pontos mais elevados do Brasil são... Pico da Neblina. Pico da Neblina. Pico da Neblina, com 2.995 metros de altitude. Pico... Pico 31 de março. 31 de março, com 2.974 metros de altitude. Ambos, tanto o Pico da Neblina quanto o Pico 31 de março, estão situados na porção norte do estado do Amazonas. Ok? Qual faixa de altitude predomina no estado onde você mora? Olha lá no mapa. Acima de 1.200 metros. Acima de 1.200 metros. Acima de 1.200 metros. Estão vendo, gente? Vocês já estão conscientes de como se faz uma pesquisa no mapa. Isso é muito bom. Ok? O quinto ano que leva muito, uma bagagem muito grande de sabedoria para o sexto ao nono. E isso vocês têm. Vamos lá na página 295. Ao lado de atividades em aula. Vamos lá, Luane. Em aula 06-08-20. Vamos lá. Agora eu quero saber. Olhando para o mapa, o nosso mapa aí ao lado, na 294. Ele está com abreviaturas de nossos estados. Eu quero saber. Siglas, siglas. É, que são siglas. Eu quero saber o seguinte. Quem é que vai responder, tá? Calmamente. Observando o mapa da página 293. E escrevendo o nome de uma forma de relevo presente nos estados abaixo. Olhem lá no Paraná. Tem duas formas. Quem me diz? É a... Hã? Não, eu não quero a sigla. Eu quero a forma de relevo. Olhem lá na legenda. Vamos lá. Lá na legenda. Tia. Oi. Quem falou, tia, gente? Fale. Não, tia. Eu só estava testando o meu áudio. É por dentro. Ah, olha. Não, gente. Eu só quero o nome das duas formas de relevo que estão presentes lá no Paraná. Ó. Olhem lá o nosso mapa da página 293. Também pode se auxiliar pela sigla da 294. Vamos lá. Tem duas formas. Quais são? Planalto. 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 Depressão. Depressão. Muito bem. Escrevam aí. Planalto e depressão. Muito bom, gente. Muito bom. No Ceará. Vamos ver. Espera aí, tia. Estou esperando. Não será? É Ceará, tia. Por favor, agora. É Ceará. Vamos lá. Vamos ver quem vai achar. Estamos na nossa dinâmica. Planalto e bonito. Planalto e planície. Não. Planalto e planície. Não. São duas... Oi? Depressão e planície. Depressão e planície. Depressão e planície. Muito bem. Depressão e planície. Ou planície e depressão. Vamos lá, estou dando um minutinho para cada um, para todo mundo poder escrever. Paraná foi Planalto e Depressão, que vocês me disseram. Ceará, vocês acabaram de me dizer que é Planície e Depressão. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Planalto e Depressão. Planalto e Depressão. Estou aguardando a resposta correta. Planalto e Depressão. Planalto e Depressão. Planalto e Depressão. Planalto e Depressão e Planície. Muito bem. Planalto e Depressão e Planície. Como o mapa ajuda, a legenda nos ajuda. Oi, Tia. Oi. Qual que você está perguntando? Rio Grande do Sul. Planalto, Depressão e Planície. Quem quiser, já pode ir pesquisando Espírito Santo. E a Coralinho, Grande do Sul? Depressão e Planície. Planalto, Depressão e Planície. Depressão e Planície, Espírito Santo. Planalto e Planície. Planalto. São duas. Planalto e Planície. Planalto e Planície. Muito bem. Planalto e Planície. Espírito Santo. Ok? O Rio de Janeiro, vocês me responderam ainda há pouco. É só Planalto. É só Planalto. Isso mesmo. Muito bom. Somente Planalto. E Amazonas? Depressão e Planalto. Planalto e Planalto. Depressão e Planície. Depressão e Planalto e Rios. Depressão e Planalto e Rios. Planalto e Depressão. Planalto e Rios. Não. Depressão e Planície. É só Planície, Tia. Planície e Depressão. Não. Planalto e Rios. Não. Rio e Depressão. Rio e Depressão. Não vai não. Gente, olha. Se ficar muita gente falando ao mesmo tempo, não vai entender. Planalto e Depressão. Fala, Bruno. Planalto e Rios. Planalto e Depressão. Planalto e Depressão. Não. Planície. Não. Todos, Tia. Todos. Fale para mim a sua resposta. Planalto e Planalto e Depressão e Rios. Planalto e Depressão e Depressão e Rios. Planalto e Depressão e Depressão e Rios. Planalto e Depressão e Depressão e Rios. Não, não, não. Não, não. Já falei. Suano sabe ouvir direitinho. Não pode falar mais de um ao mesmo tempo. Quantinho? Só tem dois? Não. Eu não vou dar resposta para vocês. Planalto e Depressão e Depressão e Depressão e Rios. Todos, Tia. Então, Planalto, Planície e Depressão horrível. Não! Planalto, Planície e Depressão. Planalto, Planície e Depressão. Muito bem! Planalto, Planícies, Planície e Depressão. Oi! Eu tinha falado. Meu amor, você tinha falado com mais não sei quantas pessoas. A tia falou o quê? Que tem que ser um de cada vez. Você escutaria falando mais de uma pessoa junto com você? Ninguém escuta, gente. Aí agora, tudo bem. Se você falou realmente, parabéns pra você. Eu vou repetir. Posso. Vamos lá, gente. Agora eu quero uma pessoa de cada vez falando. Paranal, o que nós colocamos? Planalto e Depressão. Planalto e Depressão. Ceará. Depressão e Planície. Depressão e Planície. Rio Grande do Sul. Planalto, Depressão e Planície. Eu falo que eu quero uma pessoa falando. Vocês não entendem o que é uma pessoa? Tá todo mundo falando junto? Planalto e Depressão e Planície. Rio Grande do Sul. Muito bem, Luane. Planalto, Depressão e Planície. Espírito Santo. Pedro? Planalto e Planície. Tá. Vinícius, Rio de Janeiro. Planalto. Yasmin Vieira, Amazonas. Yasmin Verediano, Amazonas. Planalto, Planície e Depressão. Muito bem, muito bem. Agora, gente, prestem bem atenção. Nós temos um segundo mapa aí. Vamos observar bem esse mapa. A legenda. A cor verde representa qual faixa de altitude? De 0 a 200 metros. Muito bom. De 0 a 200 metros. 295 é a página. De 0 a 200 metros. Agora, olhando a legenda da página 294. Ok, gente? A faixa de altitude entre 200 e 500 metros é representada por qual cor? Agora, na... Amarelo. Amarelo, gente. Isso, cor amarela. Cor amarela. Muito bem. Qual faixa de altitude predomina no estado do Mato Grosso? Amarelo. Amarelo. De 0 a 200 metros. Amarelo, de 0 a 500 metros. Não é a cor. É a faixa de... Tem gente brincando, né, Gabriel Silva? Lá no chat, né? 0 a 200 metros. Oi, meu amor, pode repetir? De 200 a 500 metros. De 200 a 500 metros. Muito bem. Muito bem. Repetindo. Letra A. Qual foi a resposta? Bruno? De 0 a 200 metros. Isso mesmo. Isso mesmo. De 0 a 200 metros. Bruno, qual foi a resposta da letra B, meu amor? Amarelo. Cor amarela. Da letra C. Deixe-me ver. Júlio? De 500 a... De 200 a 500 metros. De 200 a 500 metros. Muito bem, gente. Olha, estou batendo palma para vocês hoje, hein? Vocês estão pesquisando maravilhosamente bem. Ok? Agora, em qual faixa de altitude está localizada a chapada dos pares? De 500 a 800 metros. De 500 a 800 metros. De 500 a 800 metros. Vocês estão show hoje, gente. De 500 a 800 metros. Muito bom. Vamos lá. Página 296. Hidrografia do Brasil. Ao lado da letrinha verde. Em aula. Quero ser... Ó, quem está interrompendo minha fala? Ao lado de hidrografia do Brasil. Abra um parênteses e coloque. Em aula. 060820. Agora sim, pode falar. Você pode repetir a D? A D. De 500 a 800 metros. Gente, falando em hidrografia do Brasil. O Brasil, vamos acompanhar? O Brasil possui uma grande... Nada. Uma grande quantidade de rios em seu território. Vocês viram lá na legenda que a linhazinha azul... Aí, esse mapa do Brasil e na 296, né? Essas linhazinhas azuis representam os rios. Então, esses rios são diferentes por vários aspectos. Quais são esses aspectos? Largura, profundidade, extensão e volume de água. Podem passar o marcador de texto nesse primeiro parágrafo todo. Vamos lá. Passem o marcador de texto neste primeiro parágrafo todo. E voltando lá na 294, passem o marcador de texto também no primeiro parágrafo todo. Lá na 294, primeiro parágrafo todo. E na 296 também. Vamos lá. 294 é o relevo até... Primeiro parágrafo todo. Quinto ano já sabe o que é parágrafo. Vamos lá. Oi. É o relevo até diferente? Gente, quinto ano já sabe o que é parágrafo. E a página 296, eu vou passar o que mesmo? Primeiro parágrafo todo. Vamos lá. De o Brasil possui até volume de água. Obrigada. Nada. O mapa a seguir apresenta a distribuição dos principais rios no território brasileiro. Aí eu quero dizer para você o seguinte. Você conhece alguns dos rios representados neste mapa? Alguém conhece algum rio? Tem alguém com áudio aberto? Sim. Com barulho. Olha, o rio São Francisco, o rio... Gente, tem uma infinidade de rios aqui, né? Rio São Francisco, 296. Quem cita outro? Gente, ninguém está acompanhando a aula? É só olhar o mapa e ver o nome do rio e pronunciar. Eu já comecei com o rio São Francisco. Rio Solimões. Rio Solimões. Rio Solimões. Qual é o outro, Vinícius? Rio Negro. Rio Amazonas. Rio Amazonas. Rio Amazonas. Tá, quem mais? Rio. Gente, vamos ver o que é esse cara aqui. Os mordos. Rio. Rio Sérgio Spires. Rio Xingu. Rio. Que quer falar? Gente, aqui é que eu falava. Estou aguardando a minha vez. Se cada um falar um nome diferente, é show. Mas não adianta ouvir o colega, espera dois, três, falar e repete o mesmo rio. Não adianta. Eu comecei com o rio São Francisco. Vamos, gente. Rio Maranhão. Rio Maranhão. Rio Maranhão. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Rio Uruguai. Rio Uruguai. Rio Branco. Rio Rio Paraíba. Rio Paraíba. Vocês viram? Vocês poderão observar a infinidade de rios que existem no nosso Brasil. Vamos escrever o nome de um ou mais rios existentes no estado onde nós moramos. Estado do Rio. Aí fala um ou mais. Estado do Rio. Olhem o mapa. Rio Doce. Rio Doce está no estado do Rio? Paraíba do Sul. O Rio Doce está cobrindo a região sudeste. Eu quero... Paraíba do Sul. Isso mesmo. Ok? Bota aqui na linha, tia. Paraíba do Sul. Não é a resposta? Vamos lá. Escrevendo aí. E vamos para a página 297. Gente, eu gostaria que depois, quando vocês fossem fazer atividade de casa, vocês estivessem... Não adianta falar, o aluno falar junto comigo. Não adianta. Gostaria que depois, quando vocês estivessem fazendo atividade de vocês de casa, vocês dessem uma outra olhada no nome desses rios. Ok? Vamos para a página 297. Os rios e as formas de relevo... Fala, Pedro. Quer falar, meu amor? Você está balançando assim o marcador? Não, né? Os rios e as formas de relevo. Tá, gente? De acordo com o relevo, por onde passam os rios, por onde eles passam, os rios podem ser classificados em quê? Tia Janete. Planalto e Planícius. Planalto e Planícius. Tia Janete. Parêndes. Planalto e Planícius. Tia Janete. Não, por enquanto, Pabllo, Planalto e Rios de Planícius. Pode falar, Ria. É, eu não consegui, eu não consegui fazer a 2 da 296. Ué, você vai olhar o mapa e vai ver qual é o rio que está presente aí no estado do Rio. Foi Pabllo que falou o nome do Rio? Se foi, repita para ele, Pabllo, por favor. Paraíba do Sul. Rio, Paraíba do Sul. Vamos lá. Gente, os rios de Planalto percorrem terrenos irregulares e muitas vezes suas águas fluem com grande velocidade, podendo formar cachoeiras ou quedas d'água. O Rio Grande mostra na fotografia, que está mostrado na fotografia, é um rio de Planalto. Olhem para a imagem 1. Um rio de Planalto. Esse terreno aí, desse rio aí, que esse rio percorre, é um terreno plano? Não. É um terreno irregular, ok? Terreno irregular é aquele que não é plano, ok? Ao lado, olhem a imagem. Os rios de Planície percorrem terrenos que apresentam poucos desníveis, ou seja, pouca diferença de altitude. As águas desses rios fluem mais lentamente e são favoráveis à navegação. Então, a navegação encontra possibilidade de existir em rios de Planícies, ok, Luane? Ok. Ô, Tia. Oi. Se eu não me engano, teve um dia que eu vi na televisão, e esse rio aí, que teve umas pessoas de um canal que fez um canal que se chamou Alargar dos Pelados, que foi bem desse rio. É, porque esse seriado aí que é apresentado na televisão, né, as pessoas não utilizam roupa nenhuma, né, ali eles ficam expostos a cobras, formigas, aquelas formigas gigantes, a formigas, e eles procuram fazer a própria sobrevivência deles ali, né. De vez em quando eu assisto pra saber que tipo de animal se apresenta ali, né, porque, gente, é uma situação um pouco, assim, perigosa, né, porque o corpo, a pele da pessoa fica exposta a todo tipo de inseto, né, e sem saber se, de repente, a pessoa tem alergia a alguma picada de inseto, né. Onde eu estava vendo o episódio, o cara foi picado por um escorpião. É muito perigoso. O volume de água de um rio pode variar dependendo da localização de sua nascente e do clima da região por onde passa. Desse modo, os rios podem ser classificados em que mesmo? Planalto, perenes ou temporários? Perenes e temporários. Então, vamos observar aí a primeira imagem? Ah, passem o marcador de texto nesse texto aí, acima do rio de Planalto e acima do rio de Planície, ok? Podem passar aí o marcador de texto. Ah, Lucia, é... Oi. Meu amor, tem duas... Peraí, tem duas imagens aí na página 297 lá em cima. Onde fala Planalto e Planície. Tem dois textos aí, você vai passar o marcador de texto em cada texto aí, do lado direito e do lado esquerdo, ok? Era isso que você ia me perguntar? Não. É por causa que eu pensei que era no cenário. Vamos lá. Bom, a quantidade de água nos rios perenes, perenes, passa por alteração ao longo do ano. Porém, eles não secam. Os rios perenes não secam totalmente. O que é não secar totalmente? É ainda deixar um pouco de água. Entenderam? Então, na época de maior ocorrência de chuva, quando chove muito, somente na época em que ocorre chuva, tem uma maior quantidade de chuvas, o leito fica mais cheio. Já nos períodos de seca, o nível de suas águas diminui. Vou repetir. Aliás, Pedro, leia pra nós aí. Por favor. Pedro? 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 Leia, meu filho. Pode. Pode deixar. Pode ler, Bruno. Você não estava prestando atenção na leitura e explicação da tia. Leia, Bruno, por favor. A quantidade de rio perene, espaço... Não, leia conforme está no módulo. Tia, eu estou dando aqui, contando conforme o módulo. Você falou a quantidade de rios perenes. E a palavra de água? Vamos lá? Bruno? Vamos, meu mozinho? O módulo não está falando isso aqui, não? Bruno? Abaixo de perenes e temporários, que está escrito em negrito. Quando você leu... Bruno, olha pra tia Janete. Quando você leu, você leu a quantidade nos rios perenes. Você pulou a palavrinha de água. Ao falar em rios, a palavra água tem uma importância muito grande. Então, vamos lá. A quantidade de água nos rios perenes passa por alteração ao longo do ano. Porém, eles não secam totalmente. Quando a ocorrência de chuva, o leito fica mais cheio. Já nos períodos de seca, o nível de suas águas diminuiu. Hoje, o rio São Francisco, mostrado na foto, na fotografia, considerado perene. Então, o rio São Francisco, mostrado aí na fotografia, que é abaixo aí a fotografia dele, está sendo considerado um rio perene. Podem passar o marcador de texto. Muito obrigada pela sua leitura, Bruno. Sim, posso ler a próxima? Vamos ver, peraí. Passem o marcador de texto aí. Pode ler a próxima. No período mais seco do ano, em que a ocorrência de chuva é pouca ou nenhuma, os rios temporários chegam a secar. Os rios temporários estão presentes, principalmente na região nordeste, em áreas como períodos prolongados de pouca chuva ou de seca. O rio das pedras, mostrado na fotografia, é considerado temporário. Olhem abaixo essa figura, gente. Olha como ficou o rio. Quase totalmente seco. Vamos para a página 298. É até onde vamos hoje, em geografia. Podem se até circular essa página aí, 298, escrevendo já até aqui a data de hoje, 6 do 8. E vamos lá em cima. Pode passar o marcador de texto lá na página 297, nos dois textos abaixo de perenes e temporários, que está em negrito. E vamos para a página 298. Estou aguardando vocês terminarem de passar o marcador de texto na 297. E quem já tiver passado, vamos para a 298. Ok? Contorne a alternativa correta. Após toda essa leitura, né? O rio que passa por alterações na quantidade de suas águas ao longo do ano, porém não seca totalmente, ele é... Rio perene. Perene. Rio perene, muito bem. O rio que apresenta pouca ou nenhuma quantidade de água em alguns meses do ano. Rio temporário. Rio temporário. Isso mesmo, gente. Isso mesmo. Página 298. Na letra C. Rio que percorre por terreno plano, ou seja, que apresenta poucos desníveis. Rio de planície. Rio de planície. Muito bem. Rio que percorre terrenos irregulares, com muitos desníveis, e muitas vezes suas águas fluem com grande velocidade. Rio de planalto. Isso. Ô, turma boa. Rio de planalto. Agora, eu quero saber o seguinte. Observe o mapa da página 296. Puti? Oi. Você pode ir para o tia B? Só um minuto. Deixa eu terminar de ler o número 2. Observe o mapa da página 296. Cite três estados brasileiros que apresentam maior quantidade de rios temporários. Só quero três. Vamos lá, Luane. Letra A. Ô, Júlio. Oi. Você pode falar para a colega a resposta da letra A, da 298? Por favor. Rio, Rio, Perene. E da letra B? Rio temporário. Ô, Pablo, você pode falar da letra C para a colega? Por favor. Rio de planície. Rio de planície. E a letra D, a Pabla? Rio de planalto. Rio de planalto. Muito obrigada a Júlio e a Pabla. Obrigada. Então, gente, eu quero saber o nome de três estados. Eu tenho oito estados aqui. Qual seria o primeiro? Amazonas. Amazonas? Tem certeza? Tiana, dez? Hã? Eu quero só três. Quero três. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Ok. Quem me diz o segundo? Mato Grosso. Paraíba. Rio Grande do Norte. Paraíba. Muito bem. Mais um. Amazonas. Não. Já que tinha Nhonha. Já que tinha Nhonha, não. Mato Grosso. Mato Grosso. Não. O Tia Rio Grande diz. Rio Grande do Sul. Não. Já vale. Tocantins. 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 Tem mais de uma pessoa falando. Como a tia vai entender? Vamos lá. Tocantins. Aí. Duas pessoas falaram. Como eu vou ouvir duas ao mesmo tempo? Tocantins. 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 Hã? Maranhão. Rio Maranhão. Não. Já foi três. Não. Mas eu escrevo mais de três para saber o restante. Você pode repetir o segundo? O segundo. Eu já falei que eu não ouço duas pessoas ao mesmo tempo. Tocantins. Qual foi o segundo? Gente, olha. Rio Grande do Norte. Sergipe. Paraíba. O livro pede três. Mas será que seria importante sabermos só três? Será que seria importante sabermos só três? Não. Não. Bahia. Rio Bahia. Com H, hein? Bahia. Bahia, com H. Tia, Paraná? Não. Alagoas. Tia. Fala. Tia, Rio, Jaira e Caribe. Tem gente falando. Daniel Thierry entrou atropelando o Pablo. Quem vai falar primeiro? gente, vamos lá. Pabllo, fala você primeiro, depois o Tia, Rio, fala. Jairi, Tia. Não. Jairi é Estado? Tia. Ceará. O que é o Tia? Oi? Ceará. Muito bem. Me deem mais um. Vocês já falaram Rio Grande do Norte, já falaram Paraíba, já botamos Bahia, Sergipe, Ceará. Vamos aos outros. Pará. O que é o Tia, Tia? Não. Paraíba. Alagoas. Alguém falou bem baixinho aí. Alagoas. Tia, Paraíba. Alagoas. Paraíba já foi falado. Pernambuco, Tia. Pernambuco. Falta um. São Francisco. Pará. Gente, é o nome do Estado. Não é o nome do Rio. Vamos lá. Pernambuco. Pernambuco. Não. Falta um. Papai, hoje? O que? Esse um vocês me dirão após o intervalo, gente. Nove horas. Nove e dez. Nove e dez. São Francisco é Estado? Nove e dez. Todo mundo aqui. Vamos lá. Saindo calmamente. Esse último nome vocês me dirão após o intervalo. Vamos lá? Beijinhos. Nove e dez de volta, gente. Nove e dez. 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 Nove e dez.